Eu só vim porque tu me convidou, senão eu não tinha vindo, eu não posso gastar Vou falar de um índio ligeiro, cheio do dinheiro, mas é um monte de vaca Só reclama e diz que tá malu fulano de tal, tem pila de pataca Fui na casa dele esse dia, pensou que eu queria um troco emprestado Nem sabia porque eu tava lá, se atracou a chorar e se fez de coitado Nem sabia porque eu tava lá, se atracou a chorar e se fez de coitado Que tal nós fazer um churrasco? Só se tu pagar eu tô mal hoje Que tal nós ir pra umas carreiras? Eu tô com um escorpião na carteira Que tal nós ir para um fandango? Só se tu me emprestar um pouquinho aí, porque eu não tenho Que tal nós ir no teu garrão? No meu não vai dar não, tá sem petróleo Esse cara é um baita chorão, nunca quer pagar nada e quer tá no bem bom Esse cara é um baita chorão, nunca quer pagar nada e quer tá no bem bom Bem bom é bom Por que chora, companheira? É por causa que eu sinto remorso de gastar meu dinheiro A despoio que a gente gasta pra voltar o dinheiro é um problema A minha mãe fala, quem dá o que tem a pedir vem Quem sabe tu me empresta um bocadinho, santo Outro dia fumo no rodeio, me disse eu tô feio e quis me rolar Na chegada já fiz um berredo, decidi dar medo pra entrada pagar Não vou gastar Se cheguei me fumo lá pra copa, eu puxei uma nota e pedi uma cerveja Pede duas Eu já volto Que tal nós fazer um churrasco? Mas só se tu ajeitar a carinha, né? Que tal nós ir pra umas carreiras? Só se tu me levar na garupa Que tal nós ir para o pandão? Pois eu sou capaz de ir, mas não tenho dinheiro pra gastar Que tal nós ir no teu garrão? Aí não vai dar não, ele tá muito sem gasolina Esse cara é um baita chorão Nunca quer pagar nada e quer tá no bem bom Esse cara é um baita chorão Nunca quer pagar nada e quer tá no bem bom Tu tem dinheiro, índio velho Pelo menos paga a metade, companheiro Não, eu não vou pagar a metade Senão tu vai querer a outra metade também, mas vale Quem sabe tu paga a metade E a outra metade nós não gastemos Vamos consumir só a metade Aí dá tudo certinho, não dá Se tem coisa que mais eu detesto é ver um ricaço viver reclamando Eu também Atualmente eu sou remediado, me sobo os trocados Tô sempre vestando Guardo Ando esperto com estes malandro que não tão pagando e querem festar É E hoje em diante comigo é assim, pode até achar ruim, mas vai ter que pagar Não vou E hoje em diante comigo é assim, pode até achar ruim, mas vai ter que pagar Tô fora Que tal nós fazer um churrasco? Olha se tu pagar a carne Que tal nós ir pra umas carreiras? Até sou capaz de ir, mas tu tem que pagar pra mim Que tal nós ir para um fandango? Lá é perigoso, tem que pagar a pipidinha Que tal nós ir no teu carrão? Ah não vai dar não, só empurrando Esse cara é um baita chorão, nunca quer pagar nada e quer tá no bem bom É Esse cara é um baita chorão, nunca quer pagar nada e quer tá no bem bom Aham Que tal nós levar as mulher pro restaurante, companheiro? Ah ah, as mulher tem que ficar em casa comendo arroz e feijão Vamos só nós, elas gastam muito forte de casa Mas então, vamos fazer uma pescaria pro lado do Mato Grosso? Nós podemos até fazer, tem que levar alguma coisa As minhocas eu arrumo, o resto é contigo Tu leva tudo Por que chora, Tê? Chora tanto com tanto dinheiro que tem? É que eu me apeguei num dinheirinho que eu gastei E agora eu sinto a saudade dele E agora tá fazendo farta na minha carteira E essa de ser chorão, rapaz Cara, um pouco de chorão Não é choro, é apego no dinheiro